Para quem namora, o dia é celebrado com romantismo e troca de presentes. Esta quinta-feira, Guimarães também comemora o dia dos namorados. Nada de especial, é um dia como os outros. Nada de especial, em concreto. Estar com os meus amigos. Nada, não tenho assim nada combinado de tendo. Este ano não pretendo fazer nada, festejar o aniversário do meu filhado. E eu, como sou solteira, nada, vou ficar em casa. Festejar o aniversário do meu cão. Quem namorar, está com o namorado, quem não namorar, não tiveres-se como um dia normal. És uma pessoa romântica? Não, nunca. As raparigas só dão trabalho. Não, não, não. Sim, acho que sim. Para os solteiros, a data pouco diz. Agora prefiro estar sozinha. Porquê? Porque a minha mãe diz. Às vezes é melhor estar solteiro, porque podemos fazer o que nós queremos sem termos um compromisso com alguém. Não. Talvez. Estar a contar com isso. Qual é o teu desejo para este dia? Não tenho nenhum. As intenções de arranjar um namorado? Sim. Enquanto os preferem passar o dia acompanhados, outros preferem estar sozinhos. É bonito. São duas pessoas que têm um sentimento comum. Estão ali a partilhá-lo. É bom. Sinto-me feliz por eles. E quando se fala de amor? Não quero dizer que o dia dos namorados seja só para os namorados, mas também é para os solteiros, para as pessoas que estão sozinhas. E é um dia importante para toda a gente. Para quem tem namorado é um dia bastante importante. Para comemorar, apesar de todos os dias, deve ser um bocado romântico. É um dia em que podemos dar valor às pessoas que estão connosco. Eu não simbolizo muito porque sou solteiro, por isso não dá muita importância. Tem alguma história que a marcou? Todos, acho que todos temos histórias que nos marcam, de certa forma. E para quem namora? Tudo bom para quem tem namorado. Que todas as pessoas sejam felizes e que encontrem o par, não o par certo, que não há par certos, mas aquele que se encaixa em cada pessoa. Que todos os namorados de Guimarães tenham um bom dia. Comprometidos ou solteiros, este é um dia especial também para o comércio. Obrigado.